1, 2, 3, 4 Saudade Daquele romance Que a gente viveu Saudade do instante Em que te encontrei Saudade Do imenso desejo Que a gente perdeu Eu tenho é muita saudade Do tempo em que amei Saudade Da força que tinham Meus olhos nos teus Eu vivo à mercê das lembranças Depois desse adeus A gente não deve Sofrer por amor tanto assim Porém todo amor mesmo breve Eu guardo dentro de mim Saudade De cada momento Que eu lembro de cor Só sabe de amor e saudade Quem já ficou só Saudade Saudade Eu tenho saudade Mas não de contigo voltar Eu vivo sentindo Saudade De amor De amor A gente não deve A gente não deve Sofrer por amor tanto assim Porém todo amor tanto assim Porém todo amor mesmo breve Eu guardo dentro de mim Eu guardo dentro de mim Saudade Saudade De cada momento Que eu lembro de cor Saudade Só sabe de amor Só sabe de amor e saudade Quem já ficou só Saudade Eu tenho saudade Saudade Mas não de contigo voltar Mas não de contigo voltar Eu vivo Sentindo Saudade De amar Saudade Eu tenho saudade Eu tenho saudade Mas não de contigo voltar Eu vivo Sentindo Saudade De amar De amar De amar De amar De amar Caramba Caramba